Opa, beleza? Eu sou o Pedro, esse é Cerveja para Amadores e neste vídeo eu estou aqui com a Gozi Salicornia da Lombier é... uma colaborativa aí entre a Lombier, a cervejaria aqui de Lauro Milha, Serra Catarinense com a Urbana? Urbana, que é a cervejaria carioca ou não, paulista, desculpa é a que não diz, mas a Urbana acho que é paulista tem quase certeza que é paulista e a Biorta que é o seguinte porque a Biorta que ela entrou com essa Salicornia que é uma erva aqui uma planta que acontece vou falar desde nisso esse estilo Gozi é o Gozi, sei lá ele é um estilo quase extinto alemão que era feito muito antigamente tanto no passado o tempo ele meio que foi esquecido e hoje em dia algumas cervejarias meio que tentam resgatar isso que ele é um estilo todo complexo cheio de características peculiares entre elas o sal ele tem sal na composição e o sal nessa receita em específico dessa cerveja ele é um sal verde entre aspas, segundo o rótulo aqui extraído justamente da Salicornia dessa plantinha aqui que aparece no rótulo certo? então uma cerveja de um estilo diferentão que tem sal e para ser mais diferentão ainda é um sal verde o que esperar? não sei na verdade eu sei porque eu já bebi essa cerveja eu comprei uma outra garrafinha dessa que estava em promoção no mercado e levei para um amigo meu, Leandro e aí a gente acabou bebendo junto lá na casa dele então eu já... enfim, já provei mas vamos ver aqui o que que ela... se esse exemplar está também de acordo, né? e se está igual ao que eu provei lá Lombia uma cerveja clara levemente turva eu acho que ela tem trigo, né? ela tem trigo e aveia, né? então por essa turbidez aqui uma aroma bem característico bem... um pouco ácido e... enfim é... eu dei esse golinho só para realmente, como eu disse eu já vivia lá antes para ver se ela... se eu achava a mesma coisa e é verdade é... e... corresponde com o que eu havia provado na primeira vez que é o que? ela lembra uma sour porque ela tem essa SDzinha só que o que ela não tem que a sour normalmente tem é a carbonatação aquela sensação de champanhe aquela sensação das bolhas na língua ela não tem isso ela tem uma leve acidez ela não é salgada como eu achei que ela foi quer dizer ela tem um leve salgadinho assim fica na boca é... mas... sei lá eu tinha a impressão antes de beber que talvez fosse ser um pouco mais pronunciado não é? e... e assim... e me surpreendeu o fato de que quando eu comprei essa cerveja e eu sempre digo isso eu compro qualquer tipo de cerveja é... dentro de óbvio de um... de um custo-benefício legal até porque não tem dia pra torrar assim é... então sempre que eu compro muita cerveja no supermercado tem as melhores prisas principalmente quando tem em promoção que foi esse caso e... e eu compro qualquer tipo de cerveja que eu não tenha provado ainda justamente pra eu provar mas eu comprei essa pensando que cara essa cerveja vai ser difícil de beber por uma cerveja de um estilo que eu não conheço que tem sal como será que ela é? então assim me surpreendeu a drinkability dela ela é fácil de se beber ela não é desagradável ela tem esse ácidozinho ela tem esse lé de salgadinho mas ela é muito saborosa ela é muito gostosa de se beber então isso me surpreendeu muito positivamente beleza? então é isso gozo de salicórnio cervejaria long parceria com a urbana e com a biorta com esse sal verde aí beleza? é isso e até a próxima é isso é isso